Rapaz, qual o time que vai jogar aí hoje, hein? O que, ô? Qual o time que vai jogar? É São Paulo... E outro aí? Não vai começar hoje, não, né? Cara, é rouca pra mim, não. Talvez vai me passar o outro. E começou ainda? E começou ainda o quê? Calma a boca. Olha lá uma traga. E por que faz isso aí? E por que você tem o tamanho de sua pai, não? Sua pai deixou aí pra caber três pessoas, rapaz. Rapaz, você quer dizer que eu estou gorda? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que o seu pai é pequeno. E por que você saiu? Quer dizer que eu estou gorda? E você não é gorda mesmo? Quem vai que tem? Olha o que tem! 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 Para, mulher! Para! Chega, meu filho! Me ajuda, meu filho! Desenganchar aqui pra mim, dona! Se vira! Ai, ai, ai! Ela te ajuda! Ajuda! Ajuda, pai! E vai correr com medo de mãe? E como é que não corre? Achei, pai não, não! Sua bici, mestre, sai com essa passura velha na mão! Ah, sim! Ah, boa! Fala melhor do velho! Ah, sim! Vem pra cá também! Vem! Ah, mata! Também! Fica sem mãe de mãe de gorda! Sem mãe de gorda, ela não está passando uma bola mesmo? Não! Ela não é gorda não! Ela não é fofa! Ah, sim! Ah! Tchau, tchau! Tchau, tchau!